Na última terça-feira, a Agência Nacional de Aviação Civil aprovou uma nova resolução que muda as normas relativas sobre os direitos e deveres do consumidor de serviços aéreos. Entre as mudanças, está a cobrança pelo despacho de bagagem em voos nacionais e internacionais. A decisão tem causado repercussão em todo o país. A Ordem dos Advogados do Brasil já se manifestou contrária à resolução e mobiliza uma ação judicial contra a decisão da NAC. A UAB tem se manifestado contrariamente no sentido de que essa mudança não se efetivasse. De tal modo que apresentou um parecer jurídico, mostrando ponto a ponto as situações em que essa nova normativa feria o direito do consumidor. Infelizmente, a NAC não levou em consideração todas essas observações, razão pela qual a UAB está avaliando o ajuizamento de uma ação no sentido de tentar fazer com que essas mudanças não se efetivem. As novas regras passam a valer em 90 dias. No caso, o prazo será até o dia 14 de março. Atualmente, cada passageiro pode levar uma mala de 23 kg em viagens nacionais e 32 kg para voos internacionais. Com a mudança, o passageiro terá direito apenas à bagagem de mão, que passará de 5 para 10 kg. Além desse peso, o consumidor deve pagar por fora do valor da passagem. Para esta funcionária de uma empresa de turismo, apesar da repercussão negativa, a resolução possui também possíveis vantagens. A gente torce que também venha em contrapartida esses benefícios também com relação ao valor da tarifa. Porque nem todos também viajam com bagagens. Nem sempre chega a essa franquia de 23 kg, que às vezes já é embutida no valor da tarifa. Então, aqueles que às vezes levam poucas bagagens acabam pagando o valor daqueles que levam mais peso. Ainda na quarta-feira, o Senado aprovou em votação um decreto legislativo na tentativa de barrar a decisão da NAC. A votação foi simbólica, já que para ter efeito, o decreto também precisa ser aprovado pela Câmara Federal, onde já se encontra o documento. A Ordem dos Advogados do Brasil aproveitou a votação na tentativa de judicializar o manifesto do Senado. Todos os agentes públicos que puderem se juntarem no sentido de barrar essas mudanças é importante. Porque numa situação dessa, só quem vai perder é o consumidor. Porque o grande problema é exatamente a desregulamentação no que se refere à franquia de bagagem. Se hoje, numa situação em que nós temos algumas regras, por diversas vezes o consumidor tem seu direito violado, imagine-se simplesmente essa questão ficar a cargo das empresas aéreas. ... Obrigado.